Eu quero no mundo a saúde de todo mundo, porque tem alguns hospitais que não atendem pediatria para as crianças e que às vezes tem alguns hospitais hospitais particulares e públicos que não atendem mesmo pediatria, o que eu quero é a paz e a felicidade de todo mundo. Legenda Adriana Zanotto